Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar uma garrafa do tipo Coca-Cola, aquelas garrafinhas que vocês encontram diretamente jogadas na rua afora, felizmente né? Mas enfim, e essa garrafa você pode transformá-la em modelos diferentes, utilizando a mesma modelagem, mudando apenas a proporção. Eu vou mostrar para vocês aqui a referência da garrafa que nós vamos modelar, e eu vou fazer aqui alguns comentários breves para vocês, só para vocês entenderem melhor qual é o nosso trabalho que nós vamos utilizar aqui na modelagem. Então vamos abrir aqui a pastinha, vocês podem baixar essa pasta lá no nosso site, é um download direto, é só clicar e baixar, nós temos aqui a pasta com arquivo max, terá o arquivo inicial e o final, e temos aqui a pasta referência. Dentro da pasta referência, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o contorno. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, é muito importante se ter o contorno dos objetos que nós devemos modelar. Quando nós temos o contorno, nós temos uma facilidade muito grande em criar a proporção do objeto aqui na nossa cena, além do próprio estudo da topologia que nós vamos ver a seguir. Falando em contorno, vocês já devem saber que lá no nosso site nós temos uma videoaula especial falando sobre esse assunto. Então vamos acessar aqui o navegador, nós temos aqui como criar referências de objetos no Photoshop. Nessa videoaula vocês podem aprender como fazer esses contornos, e aplicar esses contornos em objetos 3D, para poder criar objetos 3D com muito mais facilidade, como vocês podem acompanhar aqui. Voltando lá para o Max, aproveitando aqui a nossa referência do contorno, vou abrir novamente a pasta de referência, vou fechar essa imagem aqui, vamos abrir aqui as próximas referências. Aqui vocês vão notar que nós temos aqui os tutoriais similares, conforme do contorno, e eu vou indicar outros para vocês também. Temos aqui algumas referências das imagens, temos uma garrafa aqui menor, um modelo mais antigo, e temos os modelos mais recentes, que são esses modelos. Se vocês compararem essas duas imagens, vocês vão perceber que elas são diferentes. Nós temos essa imagem aqui mais clara, com uma produção melhor, e temos essa imagem aqui mais escura. Só que essa imagem aqui é produzida por um site que faz fotografias profissionais, então essa imagem aqui é real. Ao lado, nós temos aqui um outro exemplo. Aqui nós já temos uma fotografia real, porém mal produzida. Vocês vão ver que aqui ela fica branca, e aqui o fundo é vermelho. O líquido aqui da garrafa está bem escuro, não tem reflexo aqui do lado. Já aqui do lado, nós temos um modelo 3D, porém bem produzido. Nós temos aqui os detalhes da garrafa, esses chanfres que acontecem aqui. Temos os reflexos nas laterais. Temos um material bem similar aqui, como se fosse um chá, um material bem transparente. E a tampinha aqui com um reflexo bem interessante também. Falando em tampinha, nós também temos uma videoaula específica sobre modelagem da tampinha. Nós aqui do lado, vamos ver aqui, que vocês vão notar que nós temos tanto a parte da modelagem da tampinha, quanto a parte da texturização, que é o mapeamento e a texturização. Se vocês quiserem fazer a garrafa com o modelo da tampinha, é só ir lá no nosso site, que vocês vão conseguir fazer facilmente. Agora, começando aqui a nossa videoaula, a primeira coisa que nós devemos fazer, como sempre, é preparar a nossa referência. Então, vamos vir aqui, criar um plane, quadradinho. Tirar os segmentos desse plane e arrastar o plane para o fundo do grid, para não atrapalhar a nossa modelagem aqui no meio. E arrastamos a nossa imagem de referência, no caso aqui, a imagem do contorno. Aqui ao lado, eu separei também uma imagem que nós temos de referência das patentes das garrafas. Nós temos aqui as patentes mais antigas, até as mais recentes. E essa patente aqui, como vocês podem ver, ela tem um padrão. Desde o primeiro desenho aqui da patente, até esse último aqui do lado direito, vocês vão notar que a garrafa, ela possui uma quantidade de divisões aqui na estrutura, na superfície dela. Então, nesse desenho aqui que está mais claro, vocês vão notar que nós temos aqui algumas voltinhas. Esse recorte aqui, de acordo com a imagem, ele está nessa altura. Então, esse recorte aqui é o mesmo recorte que nós temos abaixo. E aqui nós temos essas divisões na superfície da garrafa. E essas divisões ao total, aqui nós temos uma quantidade de 10. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez divisões. Com isso, nós já podemos começar a nossa modelagem. Tendo em vista que a nossa garrafa, ela é um objeto primitivo do tipo cilindro, tá? Vocês podem modelar um cilindro, ou podem modelar algo similar aqui, que eu vou mostrar para vocês que adianta um pouquinho a modelagem. Então, para a gente poder começar a modelar essa garrafa, eu não vou escolher o cilindro, justamente porque essa garrafa possui contornos. Então, eu já quero fazer isso aqui utilizando a line. Então, vamos vir aqui na vista front, botão F. Maximizamos a nossa tela. Botão G para ocultar o grid. Botão J para tirar essas marcações aqui do lado. Então, o botão J some com as marcações. Vamos lá no nosso painel lateral. Antes de aplicar a nossa line, vamos copiar esse material. Através da ferramenta conta-gotas. E vamos reduzir a transparência aqui para poder deixar o material semi-transparente. Eu quero ter somente aqui um volto desse material. Perfeito. Agora sim, vamos lá no nosso painel Create, Shape e Line. E vamos criar a nossa primeira linha. Eu vou tentar descobrir mais ou menos onde seria o meio aqui do fundo da garrafa. Eu vou dizer que é mais ou menos aqui. Vou clicar e arrastar. Veja que vai criar uma curva suave. Vou dar um clique aqui. Cliquei. Vou clicar mais uma vez pressionando o botão Shift para poder criar uma linha em ângulo reto. Agora eu vou clicar e arrastar. E vou fazer todo esse contorno da garrafa. Vejam aí que eu vou fazer esse contorno em volta aqui, acompanhando a mesma linha. Não precisa levar em consideração esse pequeno detalhe aqui que eu fiz na parte do rótulo. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho o porquê. E vamos continuar fazendo essa linha aqui, contornando toda a superfície da garrafa. Não vou parar nessa altura aqui. Está bom. Posso voltar agora ajustando esses pontos. Se eu quiser fazer com que os pontos fiquem em um local diferente. Então volto aqui e ajusto o escalonamento, a rotação, a posição e assim por diante. Faço isso em todos os pontos. Aqui por exemplo eu vou reduzir. Vou puxar um pouquinho para baixo. Acredito que aqui esteja bom. Vou deixar mais ou menos aqui nesse formato. Perfeito. Agora sim. Vamos lá na vista perspectiva, botão P. Nós temos aqui a nossa primeira linha. Com essa primeira linha, eu vou fazer com que essa linha se torne um objeto. Então nós vamos aplicar o modificador Littler. Vamos lá no painel Modify List. E procuramos na letra L, modificador Littler. Modificador Littler. Clicamos em alinhamento máximo. Ao clicar em alinhamento máximo, nós já temos aqui um desenho da garrafa. Porém a malha está invertida, está para dentro. Então vamos clicar aqui em Flip Normals. Virar a malha para fora. Aqui na opção Weld Core, podemos tampar os possíveis buracos que vão aparecer aqui na estrutura. Por exemplo, aqui nós temos um pequeno buraco. Vamos clicar aqui na opção Weld Core. Para poder tampá-lo. E agora vamos definir a quantidade de malha ou de segmentos que essa garrafa terá. Como eu falei para vocês, lá no desenho da patente nós temos aqui a quantidade de 10 faces. Vamos dizer que cada um desses aqui é uma face. Nós temos a quantidade total de 10. Então eu vou vir aqui em segmentos e vamos colocar 10. Só que, observando a garrafa aqui, se eu for aplicar, por exemplo, um extrude ou um bevel, que seja aqui para poder fazer aquele desenho, eu preciso que essa garrafa tenha mais quantidade de polígonos. Que ela seja mais arredondada aqui, ou mais cilíndrica. Para isso eu vou multiplicar esse valor aqui por 3. Vamos colocar 30 segmentos. Eu coloquei 30 segmentos e já temos aqui um desenho bem interessante. Agora que eu coloquei 30 segmentos nessa garrafa, vamos centralizar o eixo pivô dela. Ele está aqui do lado. Eu quero deixar bem no meio da garrafa. Para isso eu vou vir aqui no botão Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects. Centralizamos o pivô. Uma vez feito isso, vamos voltar no painel Modify, converter esse objeto como é de Table Poly. Selecionamos 3 linhas aqui da frente. Vou ativar o Grid, botão G. E vamos tentar selecionar essas 3 linhas da frente aqui. Vamos centralizar esse modelo para ficar melhor. Vamos vir aqui no painel abaixo. Vou colocar 0 nos valores aqui. Veja que eu zerei todos os valores e agora a garrafa está bem centralizada aqui. Como vocês podem ver, seguindo a linha do nosso Grid. Foi isso. Vou subir lá novamente. Vamos vir aqui na linha. Vou selecionar as 3 linhas da frente. Vamos dar o Ring, Ctrl Polygon, Ctrl I para poder inverter a seleção e Delete. Para poder deletar aqui as faces. Até aqui tudo bem, porque eu também posso deletar parte desses polígonos. Vamos lá no nosso painel, no painel no menu Tools. Vamos executar a ferramenta Array. Array nós vamos executar uma quantidade de 10 instâncias. E essas 10 instâncias serão rotacionadas no eixo Z, que é o eixo que está apontado para cima. Então vamos aplicar aqui a rotação e 360 graus. Não estou vendo nada, Daniel. Clica em Preview e você vai ver o que vai acontecer. Se eu rotacionar menos de 360 graus, vocês vão ver aí que vai criar aqui uma rotação que não é condizente com o nosso modelo. Tem que criar aqui 360 graus com o Preview. Se eu criar uma quantidade menor de cópias, elas não vão fazer a ligação que nós queremos. Então eu tenho que criar aqui 10 cópias em instância. Criamos as 10 cópias em instância, clicamos em OK. E eu vou editar essa cópia da frente aqui do meu modelo. Então vamos trocar a coloração para ficar bem claro isso. Eu vou editar essa cópia aqui. Para a gente poder editar essa cópia, vejam que lá no nosso modelo, na referência, nós temos a altura do rótulo. Então a altura do rótulo está definida mais ou menos aqui. Vamos deixar aqui para vocês verem. Vou puxar aqui uma cópia desse rótulo. E aqui nós temos a altura já definida do rótulo. Então significa que eu tenho que selecionar esse modelo até essa altura. Vejam aí que eu vou fazer essa seleção aqui de acordo com a nossa garrafa lá da referência. Vamos voltar lá nas referências. E vejam que nós temos aqui esse desenho vindo até mais ou menos essa parte. Certo? E aqui abaixo também. Acontece o mesmo procedimento. Então vamos lá na garrafa, na parte azul, no objeto azul que é uma instância. Vamos lá na vista front, botão F. Vou apertar o botão F4 aqui para visualizar o wireframe. E agora vamos selecionar aqui parte da garrafa. Vou selecionar essa parte abaixo do rótulo. Certo? Vamos selecionar essa outra parte aqui também. Vejam que selecionamos praticamente tudo. Agora sim, vamos lá no nosso painel. Painel Edit Polygons. Executamos um Bevel. A esse Bevel eu vou reduzir bastante o valor dele. Vou deixar um valor bem simbólico aqui bem baixo. Vamos aumentar o Outline. Vejam que somente um detalhezinho pequeno na superfície. Agora sim. Vamos reduzir um pouquinho o Outline. Acredito que aqui esteja bom. E o valor Bevel vou aumentar um pouquinho. Perfeito. Esse valor aqui está bom. Clicamos aqui em Confirmar ou OK. Certo? Agora eu tenho que tirar essa parte rígida aqui da base. Porque lá na minha garrafa de referência, aqui embaixo, ela morre. Não tem aqui superfície rígida. Então eu tenho que vir aqui através da seleção das Edges. Vou marcar a opção Edge Constraint. Para que quando eu mover as Edges, elas façam um alinhamento perfeito com o caminho das próprias Edges que nós temos aqui. Caso contrário, se eu não marcar a opção None, ele vai deformar. Marcando a opção Edge, ele vai mover somente aqui na direção das Edges. Perfeito. Vamos arrastar a Edge para baixo. Selecionamos a segunda Edge e arrastamos para baixo. Vamos arrastar agora essas duas Edges das laterais. Arrastamos para baixo. Veja que ele vai suavizar aqui o modelo aos poucos. Vou deixar aqui uma distribuição um pouquinho melhor. Aqui aparentemente está bom. OK. Lá na parte de cima, fazemos o mesmo procedimento. Arrastamos as Edges para cima. Vamos arrastar novamente aqui. Eu vou selecionar as três de uma vez. Isso aqui vai fazer com que o modelo fique mais suave na hora de aplicar um deformador do tipo Tube Smooth ou qualquer outro. Então temos essa superfície já pronta. Agora eu posso converter esse objeto como Editable Poly para poder tirar a instância dele. Inclusive eu já vou fazer em todos os objetos. Veja que aqui está como instância. Vamos tirar aqui através do botão Make Unique. A instância aqui foi tirada. Agora podemos unir todos esses objetos através do botão Itet List. Vou selecionar todas as Lines, exceto aqui os Planes, que são dois Planes que nós copiamos. E selecionamos todas as linhas. Agora eu tenho que juntar os pontinhos de Vertex, porque eles ainda estão soltos aqui. Se eu mover, vocês vão ver que eles não foram totalmente agrupados. Nem os elementos aqui no caso. Eu posso separar os elementos. Eu ainda estou com a opção Edge Construente habilitada. Vou desabilitar através do None. Vejam aí que agora eu posso separar o elemento. Selecionamos todos os pontos de Vertex. Vou aplicar aqui o Weld Settings. E vou deixar o valor mínimo possível. Vou colocar aqui 0,001. E veja que o valor mudou aqui. Nós tínhamos 2730 pontos de Vertex. Agora temos 2151. Significa que alguns Vertex foram soldados. Agora sim vamos clicar em OK para poder confirmar. E volto aqui na malha para ver se tem algum erro. Aparentemente não. Então vamos ver aqui através do Turbo Smooth. E vejam aqui. Ficou aqui a nossa superfície da garrafa. Esse valor que eu coloquei aqui para vocês do Beavell. Vocês podem trabalhar valores diferentes. Eu coloquei um valor aqui bem baixinho. Mas vocês podem fazer aí alguns testes. Inclusive aqui, se eu selecionar essa superfície aqui do Beavell. Vou selecionar aqui rapidamente para vocês. E agora eu vou lá no painel e habilito o nosso Constraint do tipo normal. Então habilitamos aqui normal. E se eu mover aqui para qualquer direção, ele vai para fora ou para dentro. Então aqui nós podemos acentuar esse valor do nosso Beavell. Vamos aplicar aqui o Turbo Smooth mais uma vez. Vejam que acentuou o valor. Deixou ele mais reforçado. Eu volto aqui a editar o meu modelo. Vamos marcar a opção Edge Constraint. Volto a editar aqui a frente do meu modelo. Vou deixar essa base aqui um pouquinho mais suave. Aqui no topo da referência. Vou deixar aqui um pouquinho mais arredondado. Então para isso, selecionamos as Eds e movemos aqui um pouquinho para baixo. Vou selecionar aqui os pontinhos de Vertex também. Mover um pouquinho para baixo. Volto a selecionar esse mesmo modelo através de Ring. Ctrl Polygon. Grown. Vejam aí que selecionou nosso modelo. Falta selecionar a lateral aqui também. Eu já vou fazer aqui a seleção manual mesmo. Que dá para fazer porque não são tantas peças. Perfeito. Selecionamos aqui todo o entorno. Vou tirar a seleção aqui da base por enquanto. Vou tirar essa base aqui. Ok. Vamos executar agora o Ctrl I. E deletar. Vou tirar esse Turbo Smooth também. E executamos mais uma vez a ferramenta Array. Clicamos em OK porque os valores já estão pré-configurados. Juntamos todas essas partes. Lembrando que o nosso Array está configurado como instância. Então significa que se eu mover aqui uma das peças. Todas as demais ainda vão mover. Vou deixar aqui um pouco mais suave. Agora sim. Transformamos através do botão Make Unique. E juntamos todas as peças através do Itet List. Mais uma vez. Juntamos através do Itet List. E vejam que todas as peças foram unificadas. Vamos executar a opção Weld. Para poder soldar os pontinhos mais uma vez com o valor bem baixo. Clicamos em OK. E executamos o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que agora os valores aqui. Ou a superfície ficou mais acentuada. O que falta agora é só acionar alguns Connects aqui. Para poder reforçar algumas partes aqui do nosso modelo. Então vamos executar aqui o Ring. O Connect. Vamos colocar dois segmentos. Aqui eu vou remover esses segmentos aqui de baixo. Através do Ctrl Remove. Executamos mais um Turbo Smooth. Vejam que agora o rótulo ficou mais aparente aqui. Nessa parte de cima eu posso aplicar um Relax. Simplesmente aqui. Selecionando através de um Loop. Vamos ver aqui através do Wireframe. Vamos aqui um Loop. Ctrl Polygon. Ground. Mais uma vez vamos selecionar essa parte de cima. E eu vou executar aqui um Relax. Temos um botão chamado Relax. Ele faz aqui uma suavização desse final. Então aplicamos o Turbo Smooth. Posso fazer o mesmo procedimento aqui na parte de baixo. Vamos lá na Vista Front. Damos um Loop. Loop aqui abaixo. Ctrl Polygon. Ground. Vamos executar aqui o Ground mais uma vez. Agora sim aplico o Relax. E aplico o Turbo Smooth. Para ver como vai ficar o resultado da garrafa. Para finalizar falta somente a parte de cima ali. Seria o bico da garrafa. Para a gente poder fazer esse bico. Pressionamos o botão Shift e puxamos. Veja que a opção Edge Construente ainda está habilitada. Então vou desabilitar através do Non. Agora sim Shift e puxar. Puxamos e aumentamos o escalonamento. Mais uma vez. Veja que de uma forma bem dinâmica. Nós criamos aqui a garrafa. Agora é só fazer a tampinha. Para fazer a tampinha já tem um artigo pronto lá para vocês. Você se recorda que nós temos o artigo da tampinha. E para finalizar esse assunto. Fica aquela dúvida. Tá Daniel. Modelei a garrafinha. E agora? Como que eu faço a parte de dentro aqui do vidro? Nós podemos fazer essa parte de dentro. Usando o modificador Shell. Então nós temos aqui o modificador Shell. Aplicamos ao nosso modelo. O modificador Shell. Nós colocamos o valor aqui. Alter Amount em 0. E o Inner Amount. Vamos aumentar o valor aqui. Criando o efeito de espessura na garrafa. Veja que ele vai criar a malha interna. Se vocês quiserem ver essa malha interna. Como que ela está ficando. Vocês podem aplicar o modificador Slice. Lá na letra S. Aplicamos aqui um Slice Plane. Vamos girar esse Plane aqui na nossa vista. E aplicar um Remove Top ou Remove Bottom. Veja que a garrafa agora ela tem a malha interna dela. Daniel, eu gostaria de dividir. Mas eu quero deixar essa parte aqui do vidro intacta. É só você seguir o nosso artigo. Nós criamos um artigo falando sobre isso. Onde nós aprendemos a fragmentar objetos. Então nesse artigo. Vocês aprendem a cortar os objetos perfeitamente. Então vamos fazer aqui bem rapidinho. Vou tirar o Slice. Vou deixar a ferramenta Shell aqui aplicada a garrafa. Vou criar uma cópia dela. Com o Turbo Smooth. Agora sim. O Edit Poly acima do Turbo Smooth. Criamos um Plane na nossa cena. Estou fazendo rapidinho aqui. Mas tem um artigo lá no nosso site. Não precisa ficar acompanhando exatamente o que eu estou fazendo aqui não. Vou fazer aqui como seria o recorte da garrafa. Pode ser assim. Ou pode ser um Plane todo fragmentado através do Noise. Vamos aplicar o Noise aqui a esse Plane. Como se fosse a garrafa quebrada. Vou deformar aqui no eixo Z. Aumentar o Fractal. Temos aqui a garrafa estilhaçada agora. E agora sim podemos ir lá no nosso painel Compound Objects. Prop Cutter. Colocamos a opção Auto Extract Mesh Exploded by Elements. Stock Side Cutter. E clicamos sobre Pick Stock Objects. Vejam que recortamos a garrafa. E agora temos a garrafa quebrada. Se vocês quiserem fazer o modelo da garrafa quebrada. Fazer uma composição de cena. E brincar bastante aí no Max. Além da garrafa aqui junto com os arquivos. Eu coloquei para vocês aqui o rótulo da garrafa. Mas vocês podem pesquisar novos rótulos aí. E aplicar a garrafa também. Fazer alguns testes para poder brincar com esse modelo. O último detalhe aqui que eu acabei esquecendo de fazer. Mas que é importante é o fundo da garrafa. Lá na nossa garrafa original. Vocês podem voltar aqui. Antes do Shell. E aplicar um colapso aqui nesse buraquinho. Então selecionamos o buraco. Damos um colapso. Aplicamos o Shell. Depois o Turbismooth. E aí o buraquinho vai sumir aqui na garrafa. Depois é só colocar a tampinha da garrafa. Colocar o rótulo. E criar os materiais. Criar o material de vidro. O material do rótulo. E assim por diante. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Está uma videoaula aí falando mais sobre questões de topologia e modelagem. Mas é uma videoaula bastante importante. Para quem está aprendendo a utilizar o 3ds Max. E eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.